Fala galera, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje para mais um vídeo de Brawl E galera, como vocês viram no título, hoje é dia de eu torrar tudo que eu tenho nessa minha conta, tá? A gente vai comprar todas as skins possíveis, eu vou gastar tudo, zerar todo tipo de recurso possível nessa conta Até conseguir comprar todas as skins que eu quero, tá rapaziada? Esse vídeo só acaba quando a gente não conseguir mais comprar nenhum recurso de forma alguma, beleza? Então fica ligado nesse vídeo, deixa o seu like e bora lá! Bora lá galera, eu estou aqui na minha conta secundária, tá? E como vocês podem ver, eu ganhei 3.089 bling, tá galera? Eu tenho uma quantidade bacana de pontos estelares, mais de 30.000 Inclusive nessa conta eu acabei ganhando mais do que na minha conta principal, tá rapaziada? Eu estou aqui informando sobre Brawl Talk para vocês verem que faz tempo que eu não entro nessa conta, tá? A gente vai ver todo tipo de recurso que eu tenho aqui, ó Como vocês podem ver, eu tenho 106 gemas Eu tenho 3.089 de bling e tenho 103.000 de moedas, tá rapaziada? Uma quantidade bem bacana, interessante, né? Que vai aumentar agora, beleza? Ó, e a gente já está bem perto de conseguir o Spike nessa conta, tá? Mais 5 aqui, beleza rapaziada? Deixa eu ver as skins que estão na promoção aqui, ó Tem o Rico Vagalume, que é um skin aí do Brawl Pass, né galera? Vim até com pin e tem algumas outras skins aqui Pra poder comprar skin, eu vou focar na verdade em skins que eu não tenho nem na minha conta principal, beleza rapaziada? Então, bora lá, sem mais enrolações, comprar aqui Só tá aparecendo aqui, ó, um sinalzinho Ah, de cromáticos, né rapaziada? A gente já pode comprar um Brawl e cromáticos Mas esse não é o foco desse vídeo aqui, beleza rapaziada? Tem alguns blinges que eu posso ganhar aqui, né? E depois a gente vai ver, tá galera? Vamos logo pro catálogo E a gente vai começar pelas skins de prata e de ouro, tá rapaziada? Começando pelas skins de prata, né? Tem alguns Brawls que eu não posso liberar Porque não tá no nível 9, né rapaziada? Então, isso aqui é prioridade pra gente poder comprar, beleza? A gente vai começar aqui com a skin do Ash Beleza rapaziada? O Ash que é um Brawler aí, que ele é uma lixeira, né? Então, eu acho bem interessante a gente poder comprar essa skin aqui de prata pra ele Tá aqui, primeira skin comprada do vídeo, tá galera? E, claro que se eu tô comprando skin de prata, eu vou comprar também skin de ouro, tá rapaziada? Bora lá comprar skin de prata pro Ash Mas dá pra comprar exatamente de 3 Brawlers skin de prata e de ouro, tá? Então, o Ash foi o primeiro Deixa eu ver aqui se do Barley eu já tenho algum skin Eu tenho a skin azul, né? Mas, vamos ver se eu tenho alguma outra skin dele Não tenho, galera E agora aparece tudo que é skin aqui, né rapaziada? A gente vai comprar um skin pra cada Brawler, beleza? Bora lá aqui, ó Já tá no coisinha dele Então, bora lá comprar essa skin aqui de prata pra o Barley Beleza? A segunda skinzinha de prata E quem será o terceiro Brawler que a gente vai poder comprar aqui? Vai ser um Brawler robô também Porque eu acho que é mais da hora comprar skin de Brawlers que são, assim, mecânicos, né? Se eu não tiver nenhum skin do Rico, a gente vai comprar dele, beleza rapaziada? Vamos ver aqui, ó Já vou selecionar ele Não tenho nenhum skin do Rico, mano Então, vai ser a do Rico Oshete, beleza? E agora, pra completar, a gente já comprou as três de prata E agora vamos comprar as skins de ouro, tá rapaziada? Três skins de prata Agora a gente vai comprar a skin de ouro Começando pela skin do Rico Bora lá Beleza rapaziada Mais uma skinzinha aqui Primeira dourada aqui dessa conta Beleza? Agora vamos pra skin de ouro do Ash Beleza rapaziada? Comprar aqui a skin do Ash Braba demais, né galera? Toma Beleza rapaziada Ash de ouro Até hoje eu acho que eu nunca caí contra alguém jogando o Ash Com essa skin aqui de ouro Como vocês podem ver, eu fiquei com um pouquinho menos de 25 mil moedas, tá? Faltou um pouquinho só Deixa eu ver se tem alguma recompensa aqui Se não tiver, deu cenas galera Ih, deu cenas de verdade galera Deu cenas verdadeiras Então a gente não vai ter como comprar aqui, ó Skin de ouro Pra o Barley que faltou, né rapaziada? Mas tá de boa O que a gente vai comprar? A gente vai Eu falei pra vocês que a gente ia comprar Tudo que pudesse Deixa eu ver se tem aqui, né rapaziada? Não tem Tem ponto de poder A gente não vai ter como comprar Mais nada aqui Com ouro, né? A não ser a skinzinha de prata Bora lá comprar mais skin de prata Então o Barley vai ficar Sem skin de ouro Pelo menos por enquanto, tá? Vamos comprar duas skins de prata Porque eu falei que só acabava Quando eu comprasse tudo O outro bloco que eu vou comprar Como eu falei pra vocês no início Um Brawler muito bom pra ter skin de prata É o Tic, né galera? Vamos comprar a skin do Tic aqui De prata O Tic fica bem bonitinho de prata aqui, mano Top demais Essa skin de prata, ao meu ver Combina com alguns Brawlers E com outros nem tanto, né? Isso não fica tão legal assim Mas o Switch eu acho que fica bem bacana Ó Mais skinzinha de prata aqui Eu já perdi as contas, mano Eu acho que já foi sete skins Eu acho que é isso, né? Sete skins aqui Entre skin de prata e de ouro Tá, rapaziada? Tá aí, ó Sétima skin liberada E agora que eu não tenho mais ouro Pra comprar nada do tipo, rapaziada? A gente vai ter que trocar por outra moeda, né? O que a gente pode fazer aqui? Agora a gente vai comprar skin padrão Beleza, rapaziada? Deixa eu ver aqui A gente poderia comprar visuais raros Mas eu acho que não tem tanta graça Comprar um visual raro, né? Rapaziada O que a gente vai fazer? Vamos escolher a melhor skin que eu achar aqui De 79 gemas A gente vai comprar, beleza? Deixa eu pensar aqui direitinho Tem que ser uma skin que eu não tenho Na minha conta principal E que eu acho muito boa aqui Bom, galera Eu decidi E eu vou comprar Essa skin aqui Do Lu, tá, galera? E a gente vai comprar Pelo esses blingues aí Essa skin do Lu Do Lu Que eu não tenho na minha conta principal Tá, rapaziada? A skin que é muito bonitinha Tem os efeitos personalizados Mesmo não tendo animação Eu acho que vale muito a pena Comprar essa skin E pra finalizar Entre essa skin De 79 gemas Tá, rapaziada? A gente vai comprar A skin Detetive Grey Tá, rapaziada? Um skin que eu acho bem bacana Não tenho na minha conta principal E na verdade Eu nem sei se eu vou comprar Na minha principal Vai depender do que eu achar aqui Dessa skin Nessa conta Tá, rapaziada? Tá aqui, ó E afinalizamos, então A possibilidade de comprar Skin Tanto por bling Como também Por gemas Né, rapaziada? Assim como por moeda Tá, galera? Ele vem aí, ó Com um pin muito da hora Né, rapaziada? Bem bacana esse pin Mas a gente tá com 27 gemas E 339 blings E o que é que dá pra fazer com isso? Dá pra comprar Eu acho que spray dá pra comprar, mano Não dá pra comprar spray E também não vai dar pra comprar É... Só vai dar pra comprar um spray Se for específico Né, rapaziada? Então eu acho que não vale a pena Comprar nenhum spray Específico Pelo menos A meu ver, tá? O que é que dá pra comprar aqui? A gente vai comprar Alguma reação, galera E vai ser exatamente Três reações aqui Deixa eu ver uma reação Bem bacana Que eu não tenho Um brawler que Não tem reação aqui Meu Hum... O couro, rapaziada O couro não tem de raiva aqui Então eu vou comprar Por 9 gemas, tá, galera? Ó De raiva Muito top Esse daqui Deixa eu ver Algum outro brawler Hum... É muito da hora O Leon chorando Né, rapaziada? O Edgar chorando Também é bem da hora Na verdade Eu gosto de todos chorando Ó, galera Esse do Broca Não tem a minha principal E eu vou comprar aqui, tá, rapaziada? Ele com óculos Ó, top demais Esse daqui é legal, hein, galera? Bacana E pra finalizar Vamos comprar mais um aqui Só falta mais um pin, né, rapaziada? Pra gente acabar com todos os recursos Como eu falei pra vocês Prometi no início do vídeo, tá, galera? Mais um pinzinho aqui só Eu acho que eu vou comprar Mano, deixa eu ver aqui, ó Ele não tem fala, né? Então não é tão bacana assim Eu acho que eu vou comprar Esse do Edgar Porque o Edgar é um brawler troll Ao meu ver, tá, rapaziada? Então, bem da hora Tá aí, galera? Então a gente vai finalizar esse vídeo Eu acho que já não tem mais o que comprar Na verdade tem uma coisinha Só pra comprar aqui Se eu tiver moeda de clube A gente vai poder comprar alguma coisa Vamos ver aqui se eu tenho Se eu não tenho Não tenho, galera Hum, eu tenho, rapaziada? Ih, dá pra comprar Um skin Aqui pra o Squeak, né, rapaziada? Novamente skin Pra o Squeak Eu vou ter três skins desse bicho agora, rapaziada Não é possível Bora lá comprar Beleza, mano Beleza, galera Agora me diz aí Quantas skins eu comprei Nesse vídeo Que eu já perdi as contas, rapaziada Mas é isso Agora acabou tudo Que é recurso Não tenho mais o que gastar Com nenhum recurso aqui Eu não tenho como gastar Na verdade Comprar nenhum skin Nenhum pin Nada do tipo Então é isso O vídeo vai ficando por aqui Espero que você tenha curtido Deixa o seu like Um abraço e até a próxima Valeu